Música 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 tá com Fulano? tá com Fulano Galera que paz paz pode 니다 Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puta sol quente Graças a Deus Graças a Deus É muito difícil aguentar o Bruno Graças a Deus ele ta indo embora A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, qual o seu nome? Eudes Como é que eu faço pra comprar o CD aqui? Não, tem CD ali, velho É só pegar? É sério? Ah, Eudes, tá de brincadeira Olha o braço do Marques De seu bote carneiro, velho No sertão Sou o Senhor Mas por você Não quero loucura O Bruno O Bruno tá servindo a galera Ele tá pegando os copos Ele tem um Enos Pô VAMÓ 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 É VAMÓ O menino não tem escrúpulos! O menino não tem escrúpulos! Para! Vai! 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 Pessoal, a senhora Raissa Trindade! Fala sem! Pô Raissa, ganharam! eu gosto que eu saí do estabelecimento carregado do jeito que ele está saindo bruno eu te amo você nunca vai saber quem sou eu sou um ser de outro planeta outro astral isso é muito lindo eu te amo tá eu acho que todos vocês são amáveis é igual eu gosto mas é eu sou de campinas velho faça o endereço olha o pokémon eles estão imitando o pokémon raro 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 cuidado, cuidado amigo estou dando rolê agora com pokémons eu conheci alguns deles eu conheci o nilfagotis também que cantou a música do pokémon e esse senhor, esse senhor eu conheci agora esse é o marcos imitando um pokémon será que vão chamar a polícia pra gente? eu não sei puta venta aqui da porra que venta é esse? da onde vem? olha aí, olha que estraçado sem xingar, amiguinho esse meu jeito de viver ninguém nunca foi mal a minha vida é saber o que eu vencer o mal porque eu amo